Perdoa-nos Ó Pai, o que nos tornamos? Será que nos lembramos do que um dia fomos? Do primeiro amor, daquela fé sem mácula Ou de tudo que tínhamos? Eram suas palavras, perdão Pois uma vez libertos do pecado Continuamos vivendo como escravos Distante do bom pastor, ovelhas desgarradas Como a dracma perdidos dentro de casa Meu Deus, com paixão nos apostatamos Temos ouvidos aos homens e aos seus enganos Tradicionais, pentecostais, somos tantos A maioria de nós já não são mais bereanos Perdão pela vareza, ambição e cobiça Por enchermos mais gasofiláceos do que barrigas Que um dia nos lembremos de onde caímos E voltemos ao verdadeiro e único caminho Perdão, abra meus olhos pra que eu possa ver Eu te quero, Pai E os meus ouvidos pra que eu possa te ouvir Eu te quero, Pai Toma o lugar que é teu em nós, Senhor Meu Deus, meu Pai Perdão Perdão Perdão, Senhor, perdão Por ter fechado a porta e fingir não ouvi-lo bater Do lado de fora Sente-se a mesa conosco, renova a comunhão A mesa está vazia e nos falta o pão Lágrimas rolam em minha face expondo a minha dor Dor de um filho que os braços de seu pai deixou Transforma o meu ser, restaura meu coração Eu ainda procuro seus pedaços pelo chão Perdão Pensei que poderia caminhar sozinho Andei milhas, mas andava longe do caminho Andei errante, mas desprezei suas palavras Te busquei em lugares em que o Senhor não estava Reconheço quem sou Que sem ti não sou nada E tudo que eu preciso Me foi dado de graça Perdão, ó Pai Eu só confesso e peço Ouça a oração Que faço em meus versos Perdão, abra meus olhos pra que eu possa ver Eu te quero, Pai E os meus ouvidos pra que eu possa te ouvir Eu te quero, Pai Toma o lugar que é teu em nós, Senhor Meu Deus, meu Pai Perdão Perdão, perdão 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 Legenda Adriana Zanotto